Aviação Gadote aí galera, pra geral aí ó, vamos ver, boa viagem aí, boa noite, em Barulhos, São Paulo pra Gaspar, Santa Catarina galera, aí ó, Invictus, com mil aí pra geral, ó, show de bola, magnífico, prefixo 3800, magnífico hein, show de bola, ó. Tá curtindo aí galera, ó, leite total, magnífico, show de bola, pra geral, os inscritos no canal já estão chegando hein galera, valeu, torceram camaradas.